A construção do cajado para as suas mãos E o Senhor, se Deus quiser, vai conduzir de forma muito especial E que Deus esteja na sua frente sempre Eu quero deixar uma palavra para os irmãos Salmo 116 Aqui o salmista fala Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica Porque inclinou para mim os seus ouvidos Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver Glória a Deus Que Deus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês Assim eu declaro que essa cidade é do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe e meu muito obrigado